Vereador Ricardo Teixeira Vocês promoveram a isenção de multas a igrejas em até 120 mil reais A Igreja da Graça, a qual faz parte o vereador Davi Soares está promovendo a reintegração de posse de aproximadamente 78 famílias no Jardim de Guatemi Está certo isso, vereador? Está certo isso, vereador? Contamos com a sua intervenção